Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui contra a Evelyn, talvez um Fiddle pra encerrar, família? Oi, gratificado, eu resisto com você aqui, eu não gosto de brincar. Bora, Edu. Herbívoro? Herbívoro é que come erva, não? É. É erva. É maconheiro. Oi, gente, não tá contra aqui, Edu, e agora, mano? E é que graças a Deus fica aqui mesmo? Vai ficar mó barulhão. Não, bora subir ali, Edu, bora subir lá, você vai zaralhar isso. Bora, 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 bora. Flash por Prime, arqui, última oportunidade? Aqui, paizão, dá um sorriso pro ti. Aí, ó, tá doido. Olha lá, o nome dele era RP Toscano, fala dele. Então bora, Toscano, o seu momento, pai. Ai, véi, que merda, mano. Trolei, família, era pra ter dado silence logo, véi. Bom, eu tô indo... Ai, quase, quase. Ai, um WTF, véi. Eu joguei mal, isso que veio do dado dele, secundário, véi. Nossa, vai dar uma merda isso aqui, hein? Ela tá sem nada, véi. Aliás, ele tem flash. Ela tá sem? Não, ela tem. Matei, então. Boa, mataram o Watch, Watch. O jogo vai ser bem difícil, hein, véi. Eu caguei um pouco na minha main e tá um pouco de vídeo jogar, mas o Taylor não é muito bom, não. Eu vou matar ele daqui a pouco, véi. Safe, gostei. Pra cima. Nossa, acabou a energia, Dudu. Nossa, ainda bem que eu troquei de internet hoje cedo, mano. E aí, como é que faz? Tem um... Eu tô no no-break, é um no-break aqui. Ele sustenta um pouco. Eu tô só sem luz, né? Manda salve do Nocturne. Escuridão. E aí? Não dá, né, Dudu? Vou tirar o R dele só e te salvar. Ai, se pega, hein? Porra, não deu renda. Você tá vivo? Tô. Morri, Dudu. Bota fé. Relaxa, não morreu, não. Tô morto. Nossa! Caralho, salvou. Eu acho que salvei, né, mano? Se pega ali, eu tava morto. Às vezes, rapaziada, não é porque você tá com pouca vida que você não pode ser útil, tá? É, e fazer corpo é um negócio muito roubado no LoL, mano. Poucos fazem, velho. Nossa! Caralho, buscamos mesmo a gatinha, hein, mano? Que é isso? Eu faço corpo sempre que posso. Uma morte a cada três minutos. Não, aí dá uma pegada, pô. Aí é, porra. Aí, que é que... Morri, Dudu. Você ajuda eu? Ajuda, 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 ajuda. Então vem, que eu tanco pra porra, velho. Pra porra. Tanco pra caralho isso aqui. Vai, doidão! Tá achando que o meu filho é o quê, rapaz? Eu tenho usado esse aí, não dá pra beitar. Ele pega, ele pega. Boa família! Caralho, foda. Caralho. Mano, é que eu smitei a galinha e eu mamei dois player mais a galinha, tá ligado, velho? É, mano. Foi muita mamada ali. Cada mamada ali era uma vida subindo. Profissional em mamar. Sei, ainda não viu nada. Tô só começando. Matei o Dudu, falei muito ali que ele ficou até mole. E aí é foda, cara. Mas o que você sabia que, não ironicamente, eu tenho medo de pé grande? Medo de pé grande? Aham. Mas o bicho ou o pé? Não, o pé é grande, velho. O bicho, o homem macaco. Ai, Dudu, mas nem existe, pô. É, eu sei que não existe. Dudu tá doidão de creatina. Não, ironicamente, velho. Eu tenho medo, velho. Acho que eu cobro você, Urgotão. Vou lá, mano. Caralho, tá. Você não vai puxar. Ah, tá. Vocês acham que eu mato ele agora, galera? Vamos ver. Pô, trolei, né, rapaziada? Caralho. Não, Forja. Valeu pelo sub aí, pô. Tamo junto, mano. Eu tenho medo de comer um cu. Não, eu tenho medo do comedor de cu. Eu li errado, mundo. Ah, tá. Eu li errado, velho. Quer descer drag aqui, pai? Pô, acho que dá, hein? Aquele documentário sobre pé grande é... Vem cá, Dudu. Descobre é filme de terror pra tu, né, Dudu? Sim, sim, não ironicamente é, mano. Claro que é, velho. Eu não consigo... Vem cá, Dudu. Vem cá, Dudu. Vem cá, Dudu. Tô entendendo. Clica aí por eu sei que você quer. Tô indo, tô indo. Aguenta aí, aguenta aí, Marquinha. Eu tenho os olhos ainda. Eu tô muito suave, pô. Vou pegar a Lulu, vou pegar a Lulu. Dudu, Lulu, 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 Lulu. Eu quero... Eu tenho que te ajudar. É, achei que você era a Lulu, mano. Eu quero aquela Lulu puta, velho. Eu quero a Lula puta. Usei, Toscano. Tá doido? Aqui na hora, pai. Ah, velho. Tinha um talo aqui, mano. Eu tô enfrentando quantos jogadores, velho? Caralho, mas jogamos, hein, família. Só de conseguir parar esse baron. Fui pra cima de três ali, chegou o Dudu. Ah, velho. Pegou. De boca no bigode. Esse aí é o famoso. Só que agora você tem que pegar, meu cria. Pega nunca, né? Não pega, né, velho? Cara, desce, sabe que esse cara não morreu, velho? Eu tentei ele de fida e tinha alguém vindo lado, velho? Acho que eu combei ele errado, talvez. Mas pra que nós combo juntos, você... Ah, você mata agora. Tá em paz, pô. O cara é humilde. O que é isso, tio? Não, o cara foi humilde. Já achei que ia pegar também. Ó, tá sem pulo, tá sem pulo, se pá. Como eu queria ter flash, velho. Caralho, eu não morri? Relaxa, relaxa, relaxa. Eu vou flashar nele, vou flashar nele, vou flashar nele, se liga. Vou flashar nele, vou flashar nele, Dudu. Ai... Tá Evelyn aqui, caralho? Nossa, se você não morreu, eu tô em paz, velho. Boa. Ah, velho, que merda, velho. Tipo, você era... Opa! Se você matar, eu tô em paz. Ah, os caras não morrem, Marquinhos. Que isso? Por que que a Nami não tá top? Que isso, mano? Imagina se eu a Nami com nós. Ah, velho, ninguém morreu ali. Eu rolei tantos caras, mano. Ninguém morreu, velho. Cobraram do outro lado lá, pelo menos. Pô, galera, como é que não morreu, hein, velho? Talon é foda, hein, velho? Para, 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 para tudo. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho. Olha eu, olha eu no mid, Dudu. Bora, 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 bora. Nossa, sem massagem o Fidãozão, né, mano? Nós pega mesmo, mano. Não tem... Ai, Dudu! Dudu! Caralho, eu tô vivo, porra. Se fodeu, hein, Evelyn. Errou o time, mano. Hoje não, meu parceiro. Ô, quer defender esse mid aqui, ó? Eu, eu, eu... Opa! Opa! Esse aqui são... É uma beleza para o meu... Para os meus olhos. Vou só limpar a wave, então, mano. Tentar matar eles, não. Vamos de leve. Caralho, perdi um flash aqui, mano. Mas defendi. Chegatou, chegatou, chegatou. Ó, Lulu, a Nami pingando azul em você. Ela tá sendo muito útil, né, Nami? Pingando em azul, Dudu. Ó, dá para pegar eles daqui, Marquinhos. Dá, 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 vamos. Bora, 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 bora. Bora, 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 só. Se tiver o Warden onde eu tô, fodeu, mas vamos nessa. Caralho, olha o jeito que eu dei free na Lulu, que engraçado, velho. Flash shield da Lulu. Foi com o meu protobelt, tipo, o empurrão do protobelt e um pedacinho do meu R. Eu vou startar a Baron, tá? Ó, Marquinhos, eu tô pensando em falar para ela não me parar de jogar tanto. Se ela continuar jogando, então não vai ficar difícil para os caras jogar muito. Caralho, porra, fala senhora. Caralho, sacanagem. Ai, para, não, para, Nami, tá jogando muito. Porra, aí se ela não estiver ouvindo, o cara vai ficar chateado. Ai, caralho, tá pingando pra caralho. Bola no cu dele, né, tá chato pra caralho. Você tá bem indo, Dudu, parece que você tá stunado. Caralho, você tomou um stun de um minuto e ainda vai matar. Hoje não, tá, não, fica para o outro dia, velho. Hoje não, meu parceiro, eu sou bem filho. Aí ele vem até aqui e me mata, quer ver? Ia ser engraçado se ele vier até aqui. A gente mata, né, irmão? Ele tá sem ult, ele. Eles vão levar a inibe, eu vou para o Drake. Tem chance da Evne vir aqui, em vez de ele for bem nerdolinha. Ah, ela tá bot. Ah, caralho, acabou. Pô, sem a Nami quase que não deu ainda. Vamos ver o quão sonhado o Elo a gente pegou, hein, galera. Diamante 2? Peguei Diamante 2, mano. Adeus Megatron, adeus Renatim, bem-vindo Dudu. Aonde bem-vindo Dudu? Tem que subir mais um pouquinho, pô. Tem que subir mais, né, velho, nem ver o Dudu. Quantos pontos você tá? Eu tô com 22. Tô com 65. Ah, que eu perdi a primeira lá. Tá bom, hein, mano? Foi lindo, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.